O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas Que cresceram com a força de pedreiros suicidas Cavaleiros circulam vigiando as pessoas Não importam se são ruins, nem importam se são boas A cidade não para, a cidade só cresce E o de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce E o de cima sobe e o de baixo desce Recife, cidade do mangue, encrustada nas lamas dos manguezais Onde estão os homens caranguejos Minha corda costuma sair de andada no meio da rua em cima das pontes É só uma cabeça equilibrada em cima do corpo Procurando antenar boas vibrações Preocupando antenar boa diversão Sou, sou Mangue Boy Música 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 Música